Tepepeper! São 6 horas da manhã e hoje vai ser um dia muito intenso de trabalho porque eu vou fazer mil ovos de Páscoa aqui na Benjamim, a pavaria. Meu Deus, eu nem dormi direito de felicidade. Estou aqui na fábrica da Benjamim que me convidou para fazer uma leva de ovos de Páscoa e hoje o objetivo é fazer mil ovos de Páscoa e levar um de cada sabor para casa para experimentar e para eleger o melhor para vocês. E como aqui é TPM Pra Que Te Quero, vocês vão poder experimentar cada um dos ovos, comer e levar para casa porque a gente tem um código de desconto para quem é TPM Pra Que Te Quero. Agora é só fazer mil ovos, muito fácil, tranquilo. De boa, tipo, faço sempre, todos os dias. Agora eu preciso procurar Vicente, que é Vicente que vai me ajudar a fazer. Vicente? Nasceu para brilhar, Vicente, sério. É, eu preciso jornal e tal. Agora eu estou aqui com o Vicente, que é supervisor aqui da produção toda. E Vicente, me conta uma coisa. É possível fazer mil ovos em um dia só? Ah, com você com certeza. Ai, que honra! Todos os dias a gente faz para consumir imediatamente. Porque tudo como é fresco, sem conservante, então a gente precisa de uma coisa com qualidade e de tempo útil muito curto. Eu sei fazer um ovo de Páscoa, agora mil ovos de Páscoa eu nunca fiz. Por onde que a gente começa? Bom, vamos lá que eu vou te apresentar o raio. Então você vai me ajudar a fazer mil ovos? É bastante, mas eu acho que com a sua ajuda... Com certeza, com certeza vai ajudar sim. Por onde que a gente começa então? Fazendo a trufa. O primeiro passo é a trufa que vamos fazer. Vamos fazer de brigadeiro, tá bom? Bora lá! Um feito! Faltam 999 ovos agora. Tá fácil! Tá fácil! Já foram uns 500, né, que você acha? Pelo menos uns 30. Ai, 30! Faltam 970! Quanto você acha que foi já? Porque eu tô aqui... Uh! No mínimo nós fizemos a metade agora, uns 500. Faltou mais de uma metade. Meu Deus do céu, a gente vai embora daqui 9 da noite, Jesus! Mas vamos lá, quanto mais rápido a gente for, mais rápido a gente faz. Isso é isso. E agora então a gente vai para os ovos pequenos, que a gente tem que fazer chocolate trufado, palha italiana e branco com negresco. Meu Deus do céu! Fim! Uau! Acabei mil ovos de páscoa e agora eu vou levar um de cada para experimentar em casa e escolher o melhor, porque é bem isso, né, amor? Próximo é uma páscoa, dois mil ovos? Não, um mil tá bom, chega! 999, porque um é meu agora, tá? Com licença. Cheguei em casa e aqui está a minha recompensa pelo trabalho árduo de muitas horas e mil ovos com ovos cumpridos. Muito bem. Então a minha missão agora é escolher qual o meu preferido de todos esses ovos de páscoa da Benjamin. Esses daqui são os ovos com casca recheada, esses daqui são os ovos pequenininhos sortidos e esses daqui são os ovos de colher. Então eu vou começar pelos de casca recheada. E aí Música Porque eu acabei de provar e já tenho um que assim É o meu preferido por enquanto Mas a gente tem que dar a chance Para os três pequenininhos que a gente fez hoje E para os dois de colher Mas eu vou começar com os pequenininhos que estão De chocolate trufado, de palha italiana E de chocolate branco com negresco Música Música Eu não sei o que eu vou fazer Tendo que escolher o melhor ou o que faço Porque assim, aqueles eu já tinha escolhido um Aí eu come esses daqui E já escolhi um e agora? Posso escolher todos? E agora os últimos dois ovos O ovo de cenoura e o ovo de brigadeiro Mas antes de eu experimentar e dar o veredito final Queria contar para vocês Que gente, vocês tem 15% de desconto Nos ovos que a gente produziu hoje E os outros que a Benjamim vai produzir É só você chegar no caixa bem sério E falar o seguinte Juna Benjamim Esse é o código que TPMers Que é TPMers Vai ganhar na compra De qualquer um desses ovos Da Benjamim a padaria Demais, né gente? Então não esquece Que se vocês forem comprar esses ovos Que eu tenho certeza que sim É só chegar no caixa e falar Juna Benjamim Que vocês ganham 15% de desconto E agora eu vou experimentar esses dois últimos E já vou contar para vocês Qual o meu preferido e imperdível Música 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 Acabei instrumentada ao dizer Eu gostaria de dizer publicamente aqui Que eu estou muito chateada Em ter que escolher o melhor Entre todos esses ovos maravilhosos Olha, eu acho uma sacanagem Vou ter que escolher o melhor Então assim, acho que se alguém me ameaçasse de morte E eu tivesse que de fato escolher O melhor, o melhor, o melhor O ovo de bolo de cenoura Para mim é o campeão Para comer de colher De TPM Maravilhoso O melhor brigadeiro que eu já comi na vida Difícil essa decisão Porque para mim todos são muito maravilhosos Então eu quero saber de vocês Que está assistindo a gente Qual o ovo que vocês acharam mais apetitoso Mais gostoso Eu sei que vocês vão escrever hashtag todos Se vocês gostaram de todos Então não tem problema nenhum Escrever hashtag todos Porque eu realmente nunca comi ovos de Páscoa Tão gostosos E se vocês forem na Benjamim Alguma Benjamim de São Paulo Comprar um ovo de Páscoa Com desconto do TPM Tire uma fotinho Me marca lá no Instagram Que eu vou comentar Quem sabe a gente não se encontra Para um café E para comer esses ovos de Páscoa junto Porque claro Eu não dispenso nenhum encontro Com ovo de Páscoa 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 Plhar Plhar Páscoa